O que é a Igreja Apostólica do Brasil? Faltada, marcada por sua visão missionária, pelo seu desejo e a sua força de vontade em desbravar, em crescer, em expandir. E essa identidade, esta marca, é algo que nós, como Igreja, nunca podemos perder. Devemos sempre lutar para preservar a nossa identidade e também a nossa integridade. Agora, eu, como bispo e como líder maior de nossa igreja aqui em nossa região, sinto-me hoje na obrigação de transmitir uma palavra de alerta a todos os irmãos. Alerta no sentido de que o Brasil está, neste presente momento, vivendo uma época de grande crise. E a crise esta, ela se expande a diversas áreas de nossa sociedade, mas principalmente na área da saúde. Inclusive, pelo Brasil afora, temos várias cidades onde temos igrejas apostólicas que estão sendo atingidas com grande força por uma onda de uma onda de enfermidades. Estas enfermidades, inclusive, têm atingido a vida e a família de alguns de nossos irmãos. Irmãos de algumas de nossas igrejas. E eu quero hoje fazer um apelo a pastores e membros, a igreja de um modo geral. Vamos nos cuidar. Esta mensagem de alerta é uma mensagem que eu gostaria que você levasse a sério. Procure azelar pela sua saúde. Procure a fazer tudo que estiver dentro do seu alcance para prevenir e precaver-se de qualquer abertura ou brecha de uma enfermidade entrar em sua família, até mesmo em você próprio. Nós, como líderes, temos a responsabilidade de alertar o nosso povo sobre e acerca desses perigos. Vamos nos cuidar. Vamos zelar por nossa saúde. Aliás, eu, como bispo desta região, estou lançando um desafio aos pastores e aos líderes de cada um de nossos departamentos. Vamos organizar as nossas atividades para que elas estejam em completa conformidade com todas as determinações dos órgãos de vigilância sanitária e também os órgãos que administram a saúde pública de nossa cidade. É importante. É como diz o ditado. É melhor prevenir do que depois ter que remediar. Cuide de você, cuide de sua família, cuide de sua integridade física. Esta mensagem é muito, muito importante. Esta onda de enfermidades, ela está vindo com grande força. E pelo que todos estão prevendo, esta onda há de aumentar. E ela virá com ainda mais força do que aquela que temos visto até agora. Que Deus nos guarde e que Deus nos livre de todo o perigo e de todo o mal. Que o Senhor esteja sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.